Bom dia para você, seja bem-vindo ao Santa Catarina no Ar de hoje, terça-feira, dia 2 de abril. Vamos até às 5 para as 9 da manhã com as principais notícias do nosso estado. A gente vai agora saber com os nossos repórteres quais são os destaques da região. Temos o Eduardo em Florianópolis, a Juliana Sene está em Balneário Camboriú e a Danilo de Souza em Blumenau. Vamos primeiramente conversar com o Eduardo, então, que está aqui na capital, porque o assunto, o destaque de hoje, Eduardo, um dos destaques tem a ver com mobilidade, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. É que foi regulamentado o uso de patinetes elétricos nas ruas aqui da capital. Entre as normas, está aqui, não se pode andar em dois nos patinetes, apenas um. Quem tem menos de 16 anos, só se estiver acompanhado dos pais ou o responsável. E para se cadastrar no aplicativo, só quem tem mais de 18 anos. Daqui a pouquinho, eu falo mais e trago mais detalhes das normas que foram regulamentadas e publicadas no Diário Oficial na última sexta-feira, Vanessa. Obrigada, Eduardo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, então. Vamos conversar com a Juliana Sene. Juliana, muito bom dia. Qual é o destaque de hoje? Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos. Aqui em Balneário Camboriú, a gente vai falar sobre uma polêmica, a retirada dos pontos de milho, que já existem aqui na Orla, tradicionalmente, há mais de 60 anos. Daqui a pouco, eu explico o porquê. A decisão é da União. Está combinado. Até daqui a pouco, então. Danúbia, bom dia para você. Qual é o destaque hoje na região de Blumenau? Olá, muito bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Pois é, nós vamos falar de uma situação de investigação de um caso suspeito de febre amarela em Taió. E tem também todas as informações sobre uma infestação de pombos em uma escola pública aqui de Blumenau. É ainda hoje aqui no Santa Catarina no Ar. Vanessa? Obrigada por enquanto, os nossos repórteres. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com cada um deles, trazendo todos os detalhes do que eles já adiantaram aqui para nós. Vamos juntos dar uma olhadinha no trânsito, como começa essa manhã na Grande Florianópolis, em São José. Vamos dar uma olhadinha como está a BR-101 agora? Vamos ver. O trânsito fluindo normalmente nesse momento, né? Então, vamos dar uma olhadinha também nas pontes, como está o trânsito, 7 horas e 3 minutos. As pontes sempre bem movimentadas, principalmente a Pedro Ivo, para quem está entrando na ilha de Santa Catarina. Quem está saindo sempre está um pouco mais tranquilo, mas a gente vê bastante movimento já nesse comecinho de manhã. Temos imagens também de Balneário Camboriú. Olha aí, em Balneário Camboriú, a BR-101. Trânsito relativamente tranquilo, bastante caminhões, carros também aí na 101, mas o trânsito, por enquanto, está fluindo e um sol. Olha os raios do sol aí aparecendo. Vamos chamar o Luiz para conversar aqui com a gente. Ele já adiantou que hoje seria parecido de ontem, né, Luiz? Bom dia para você. Bom dia, bom dia para todo mundo. Então, raios de sol para começar essa manhã de terça-feira, é isso? Eu disse, o tempo firme começou assim para todas as regiões. Mas tem alguns destaques que eu falo depois, mas de forma geral, super aproveitável. Ao ar livre, mais um dia para vocês e vai seguir assim, inclusive, durante a semana. Temos um amanhecer aqui de Florianópolis para mostrar para o pessoal. Estava lindo, maravilhoso. O céu já bastante claro, inclusive, né? Apareceu essa... Olha ali a lua, viu? A lua, meia lua. É, olha só, o solzinho conseguiu aparecer também, deu um belo amanhecer para todo mundo na região de Florianópolis e temos imagens ao vivo também aqui da capital para mostrar como é que está amanhecendo e para fora da sua janela. Aí, ó, solão, tempo muito limpo, sem nuvens, né? E estava bem quente ontem, inclusive, à tarde, né? Calorão, tempo bem abafado. Aliás, destaque para as temperaturas no dia de hoje, principalmente para o sul do estado. Nós teremos temperaturas passando dos 30 graus. Em Bituba, por exemplo, durante a madrugada, 4 horas da manhã, por incrível que pareça, 24 graus. Nossa, olha aí! A gente vai destacar isso para vocês. Temos imagens de balneário também ao vivo para mostrar como amanhece o dia. Ah, o pessoal caminhando, coisa boa, né? Não é? Energia, energia. Isso é qualidade de vida dos catarinenses, não é? É, com certeza. E o sol também já aparecendo para lá, tempo bastante firme. Daqui a pouco, eu dou todos os destaques. Então, a gente te espera, tá? Até daqui a pouquinho, viu? E agora você vê outros assuntos que são destaque hoje, nesta terça-feira, aqui no Santa Catarina no Ar. Já está preso o suspeito de matar a ex-companheira a tiros no último final de semana em Campos Novos. Aumenta a procura pela vacina da febre amarela depois da primeira morte confirmada pela doença em Joinville. Você tem ou conhece alguém que tem aquela famosa barriguinha de cerveja ou de chope? Hoje você vai saber os riscos que a gordura abdominal traz à saúde. O Ministério Público pediu que fosse feita uma análise de água no Oeste. Isso por conta da possível contaminação de agrotóxicos. E os moradores do município de Coronel Freitas foram pegos de surpresa com o resultado dessa análise. Apesar de ser cortada por dois rios que passam pelo centro... Agora a gente vai para um intervalo bem rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Santa Catarina no Ar. Agora, 7 horas e 9 minutos. Fica aqui com a gente. Olha só, para a gente começar junto, fazermos um bom dia. Essas imagens aí ao vivo de Itajaí. Olha só que dia bonito amanhecendo no litoral norte. Sol vai predominar hoje. Olha só, em Florianópolis também mais uma imagem linda para começar bem essa terça-feira. Sol brilhando já cedinho. 7 horas e 9 minutos. 22 graus é a temperatura. Pega um cafezinho e vem para frente da TV. Já já a gente volta com mais informações aqui no Santa Catarina no Ar. Não sai daí. Nesta quinta, 10h30 da noite, elas vão ditar as regras. Troca de esposas. Estamos de volta aqui no Santa Catarina no Ar com um assunto que a gente falou muito aqui no SC no Ar. Altair Magaim já está aqui comigo. Muito bom dia. Bom dia. Chegou a hora dele fazer o comentário dele aqui no Santa Catarina no Ar sobre a reforma administrativa que o governador Carlos Moisés trabalha para levar adiante. Mas antes disso, antes de falar sobre a reforma administrativa, o Altair está trazendo um assunto exclusivo aqui no Santa Catarina no Ar, que é o gasto de mais de 700 mil reais do Tribunal de Justiça com a compra de quatro carros blindados. É isso, Altair. Fala para a gente, então. É isso mesmo. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. A compra desses quatro carros blindados é tratada com descrição pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Os veículos, dois de grande porte e dois de médio porte, custaram um total de 712 mil e 800 reais, com detalhes mantidos aí em sigilo por questões de segurança institucional. Com você agora, Luiz. Vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que está o nosso satélite. Ontem o sol foi bem aparente em boa parte do estado e hoje não é diferente, tá? Teremos um tempo mais firme e para todas as regiões. Nesse exato momento, o nosso satélite mostra que nós temos mais nuvens, principalmente na região do oeste e do meio oeste. Vocês conseguem ver aqui essa nebulosidade, o restante da nossa região, considerando principalmente o litoral bastante firme, sem nuvens aí nas primeiras horas do dia, tá? Tempo para hoje, essa terça-feira de muito sol e calor para todos os catarinenses. Oeste, meio oeste, planalto norte, chance de chuva fraca para vocês e só no período da tarde. Então, se você está nessa região aqui, tem chuvisco, digamos assim. Às vezes a gente sai de casa para fazer algum compromisso, volta e nem percebeu que choveu, tá? É aquele chuvisco para vocês e o solão aparecendo para todas as outras regiões aqui. Vai ser um dia super aproveitável, ao ar livre, vai dar para lavar roupa, como eu costumo falar para vocês. Se você está na região do litoral, pode sim pegar uma praia, o tempo vai estar bastante firme. Vou mostrar as temperaturas para hoje também, porque elas ficam altas em grande parte do estado. Destaque para a madrugada, tá? Para a região do sul do estado, por exemplo, por volta das 4 horas da manhã de hoje, 24 graus na cidade de Imbituba e 23 ali em Laguna. Dá uma olhada como vai ficar essa máxima agora ali por volta das 2 horas da traide para vocês. 33 graus e começou com 19, exceto as cidades que eu já falei, tá? Destaque também para o oeste, por volta das 2 horas da madrugada, 24 graus para vocês aí também, tá? E a região, ó, 30 em Chapecó, 33 de máxima em Joaçaba, calorão. Para vocês, praticamente as maiores temperaturas, né? Considerando junto com o Cris e uma aqui, ó. Joinville, 32 graus de máxima, Blumenau, 30, Florianópolis, 31 graus. Vai da praia para a gente. Canoinhas 28 e Lages 26, é claro, ali fica um pouco mais agradável. 15 graus aí começando na região da serra. Separei três cidades para que você consiga se organizar com relação a hoje. Pinhalzinho, mínima de 20, máxima de 33 graus. É aquele calorão super abafado, a sensação, inclusive, na região do oeste que tem temperaturas elevadas. Pode ser daquele calor quase insuportável, leve uma roupa bastante tranquila, bastante refrescante aí para aproveitar o seu dia durante a tarde, sem chance de chuva, papinhalzinho. Campo Alegre, 16 com 27, fica na região do norte, 9 milímetros. E aquele chuvisco que eu já disse para vocês, São José, na nossa região da Grande Florianópolis, 22, começou o dia 31 de máxima, 5 milímetros de chuva de novo. Só aquele chuvisco. Vou mostrar para vocês imagens da praia. Jurerê, nós temos imagens aí, só para você ter um gostinho de como é que está o nosso dia. Tempo lindíssimo, praia super agradável. Aqui na região da Grande Florianópolis, nós temos um vento que pode ser forte, com algumas rajadas em algum momento. Então, se você vai pegar uma prainha, já fica o meu alerta para você. Talvez vale prestar atenção com o guarda-sol. Aproveite o protetor solar, digamos assim, que a nossa dica vai dar praia sim. Tem o Itajaí também, para mostrar para vocês outra região também do nosso litoral. Olha aí, ó. Tempo lindíssimo. As nuvens também tentando disputar espaço aí com o sol. Mas imagem belíssima para vocês em Itajaí. Vanessa, vem para cá que é o seguinte. Vai da praia e a gente que consegue aproveitar a tarde, vale a pena. E a nossa orientação e dica para você também. Deu uma caminhada. Qual é essa boa começar o dia assim, né? Renovando as energias. É isso. Para quem pode, muito bom. Daqui a pouco eu volto e aí trago os detalhes para amanhã também. E eu adianto aqui um spoiler, como você gosta de dizer, tá? Tem um tempo firme novamente. Mais um dia de tempo firme. É isso. Tá bom. Vamos chamar o intervalo juntos então? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá? Intervalo é bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Para você aí de casa, inclusive com o Luiz de novo, trazendo aí mais informações. Tá bom? Imagens da entrada da ponte agora, 7 horas e 45 minutos, 15 para as 8. Trânsito complicado. Trânsito complicado. Sempre assim no começo, nos horários de pico, né? De manhã, no fim da tarde, sempre bem movimentado. De segunda a sexta, 7h45 da noite. A Terra Prometida. Agora, às 7 horas e 49 minutos, o delegado regional de Mafra, Rafael Ross, ele foi afastado do cargo de maneira preventiva em uma ação de improbidade administrativa. Vamos voltar a conversar com o Luan, que está no norte do estado, porque o afastamento ocorreu após um pedido do Ministério Público. Não é isso, Luan? É isso mesmo, Vanessa. O Ministério Público entendeu que o delegado utilizou da função para influenciar nas provas e também pressionar testemunhas, depois que começou a ser investigado pelo desvio de uma máquina Jukebox, apreendida durante uma ação policial. Ross e outros dois agentes penitenciários teriam desviado esse equipamento que foi apreendido no sítio do ex-prefeito da cidade. Antes da gente dizer tchau aqui no Santa Catarina, no ar, vamos olhar juntos como está o movimento nesse momento? Sempre bem movimentada. Olha só, nessa região aqui de Coqueiros, também do Estreito, quem vem para acessar as pontes, olha, bem movimentado, tudo parado, bastante filas nesse momento, no lado do continente. E vamos ver no outro lado também como está o movimento nas pontes? Olha aí, sempre bem movimentada. Pedro Ivo também, olha aí para quem está entrando na ilha, bastante movimento nesse momento e também na Colombo Sales, um pouco mais leve o trânsito, né? Vamos dar uma olhadinha também em Palhoça para ver como está. Olha só, tudo parado. A gente mostrou agora há pouco também, estava tudo parado e continua assim. Trânsito bem lento, inclusive na 282 lá mais profundo. Pessoal que está vindo, seguindo aí na direção da ilha de Santa Catarina, na região também do continente. E nós ficamos por aqui agora, 8 horas e 54 minutos. Te esperamos amanhã, novamente às 7 horas da manhã, com muita informação, todos os destaques, o que é notícia em todo o estado. Você confere aqui na tela da RIC TV Record, no Santa Catarina no ar. Um beijo para você, um bom dia e até amanhã. Para cada pessoa, uma dieta diferente. Vamos falar das 5 mais populares no momento e revelar os segredos e indicações de cada uma delas. Não perca, nesta terça, 10 da manhã. Até lá.